Então, jurisdição. Jurisdição que já foi, inclusive, assunto de prova oral. Princípios atinentes à jurisdição. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Primeiro, vamos partir de uma ideia de um conceito de jurisdição, de uma noção de jurisdição, como a gente sempre tem feito, iniciando a partir de um conceito. Nós podemos trabalhar, inicialmente, uma noção ou um conceito bem tradicional, como o poder dever de dizer o direito no caso concreto. Então, a gente começa a trabalhar naquela ideia de poder barra dever de dizer o direito no caso concreto. Professor, eu posso complementar, porque eu estou me lembrando das aulas de TGP, que eu estudei no livro da Ada Pelegrini, Grinova, Cândido Rangel, Dinamarco, Araújo Sintra, muitos trabalharam com o Ibrinho, com a Duculadinha, não sei se lembram, que é o poder dever de dizer o direito no caso concreto, solucionando a lide. Hoje, eu prefiro colocar solucionando o caso, porque há uma grande discussão, bem mais aprofundada, se existe ou não lide na seara penal. Então, solucionando o caso, fazendo o acertamento do caso. Professor, por que, então, a gente não usou lide? Por que nós não falamos o conceito tão tradicional de Canelucci, o poder dever de dizer o direito no caso concreto, solucionando a lide? Porque realmente existe uma controvérsia sobre a existência ou não da lide no processo penal. Então, é algo mais aprofundado. A gente não vai chegar nesse ponto de apresentar vários autores que têm um posicionamento diferente. Mas, só para levantar o porquê, existe lide no processo penal? A pessoa não lembra nem o que é lide. Na realidade, a lide, quando a gente trabalha lide, principalmente em TGP ou em processo civil, é aquele conflito de interesses marcado, evidenciado por uma pretensão resistida. Eu quero essa garrafa, o nosso colega está com uma garrafa de água. Ele fala, não lhe dou, nós teremos uma lide, um conflito de interesses marcados por a minha pretensão, que é resistida por ele. E se ele falasse, toma, eu não teria lide. Só para que a gente não deixe tão vazio, será que no penal, no processo penal, é um mero conflito de interesses? Ou é o ius puniente, o poder dever de punir? E, do outro lado, o status libertatis, o direito à liberdade. Então, há essa discussão. Para evitar essa discussão, a gente coloca um poder dever de dizer o direito no caso concreto, solucionando aquele caso, aplicando as regras de direito material naquele caso concreto. Perfeito? Ótimo. Professor, existe alguma outra visão de jurisdição? Claro que existe. Essa é uma visão bem tradicional e bem mais antiga. A título de ilustração, para a gente já ter uma ideia, a gente tem trabalhado muito uma ideia de jurisdição como um direito fundamental. Por exemplo, o pessoal Ulir Lopes de Uno. Ele trabalha essa ideia, que jurisdição é um direito fundamental de todos nós, de cada cidadão, de ser julgado por um juiz imparcial, em um prazo razoável e por um juízo natural. Então, ele trabalha como um direito fundamental. É um direito fundamental de ser julgado por um juiz natural, imparcial e dentro de um prazo razoável. Então, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. A jurisdição, como aquele poder dever do Estado dizer o direito, no caso concreto, solucionando, fazendo um acertamento daquele caso criminal, dando uma resposta à sociedade. Mas que, em outro giro, a jurisdição é um direito que qualquer um de nós tem, de ser julgado por um juiz previamente estabelecido, imparcial e dentro de um prazo razoável. O professor Jacinto também fala que ela é uma garantia do cidadão. Então, a gente já começa com essas roupagens. Professor, e por que o senhor está trazendo isso para a gente, tendo em vista que, inicialmente, nossa prova é fechada? Porque se você fica só nessa noção tradicional, e o nosso examinador já é comum, ele tem feito o quê? Muitas vezes trazendo um texto, colacionado um texto. Aí, imagina que no texto, lá, a jurisdição é um direito fundamental. Você fala, nossa, nunca vou falar nisso. Você também fica tranquilo. Perfeito? Olha só, a jurisdição, ela tem alguns princípios. Vamos estudar os princípios da jurisdição. Princípios esses que já foram objeto de provinha oral. Então, o nosso tópico primeiro foi dar uma noção de jurisdição a partir de uma visão concreta, uma visão clássica, e depois, jurisdição como direito fundamental, como garantia do cidadão. Então, a gente pode colocar como garantia do cidadão. Agora, vamos trabalhar um pouquinho alguns princípios da jurisdição. Então, princípios inerentes ou princípios da jurisdição. E nós vamos começar com o princípio da inafastabilidade, lá no 5º 35. inafastabilidade. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída de apreciação do judiciário. Então, o Estado tem o monopólio da jurisdição e nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída de apreciação dele. Ainda que seja para dizer que você não tem razão. O outro princípio que a gente vai trabalhar é a indeclinabilidade. Que parece muito com o outro princípio que eu vou falar daqui um pouquinho. Parece, mas não é. Como que eu faço, professor, para não criar confusão? A indeclinabilidade tem como foco o juiz. Então, o foco para você conceituar indeclinabilidade é a partir da figura do juiz. Ou seja, como regra, se eu estou falando como regra é porque admite a sessão, mas como regra o juiz não pode declinar daquele caso que ele deve julgar. Então, se você é um juiz, existem regras previamente estabelecidas para distribuir os casos que você vai trabalhar. É aí que vai residir a competência que nós trabalharemos daqui a pouquinho. E você, juiz, então, de acordo com regras pré-estabelecidas, deverá julgar o caso 1, 2 e 3. Você não pode declinar desses casos dizendo, ah, não, isso aqui é muito complexo, não vou mexer com isso, não. Não, isso aqui é um sujeito muito perigoso. Então, aqui o ponto de análise é a figura do juiz. Eu, juiz, que exerço a jurisdição, se as regras previamente estabelecidas foram seguidas, eu tenho que dar uma resposta e julgar o caso. Nem sequer posso alegar que não conheço direito. Então, aqui o foco é o juiz. Ele não pode, via de regra, deixar de julgar. Ele não pode declinar aquele caso para outra e como regra. Professor, o senhor colocou via de regra. Então, sempre que o senhor coloque a regra, já parte para a gente aquela ideia de que haveria exceção. Nós vamos estudar as exceções a fundo? Não, não vamos estudá-las a fundo porque elas não fazem parte do edital, do último edital. Mas, para que ele não fique tão vago, imagine que o juiz considera-se impedido, suspeito. O impedimento e suspeição seriam exceções. Olha, não vou julgar esse caso porque eu sou inimigo capital, suspeição. Sou amigo íntimo, sou credor, sou devedor. Minha mulher é promotora no caso. Perfeito? 252 e 254 do CPP. Impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Vamos olhar a palavra. Então, a gente analisa o princípio da indeclinabilidade sob o ângulo do juiz. O juiz não pode declinar daquele caso que ele esteja previamente competente. Agora, o próximo princípio parece um pouquinho, mas não é. É inevitabilidade. Inevitabilidade. Também conhecido como irrecusabilidade. Irrecusabilidade. Aqui o foco não é o juiz. Aqui o foco é o jurisdicionado. Qualquer um de nós. Da mesma forma que o juiz não pode declinar do caso, você, jurisdicionado, não pode escolher qual juiz vai te julgar. Não pode recusar e evitar o juiz previamente competente dos dois lados da moeda. Então, olha só, indeclinabilidade, eu olho o juiz. O juiz não pode declinar. Do outro lado, eu olho o cidadão, o jurisdicionado. Olha, naquele, você não pode falar assim, esse juiz aqui é muito bravo, não quero que ele julgue o meu caso. Se ele é o juiz previamente competente, via de regra, você não pode evitá-lo ou recusá-lo. Então, enquanto o foco ali é o juiz, aqui o foco é o jurisdicionado. O cidadão não pode recusar nem evitar o juízo previamente competente. com as regras previamente estabelecidas. Admite exceção. Qual seria uma exceção aí? As mesmas. Impedimento, suspeição. Então, impedimento, suspeição. de um lado da moeda, que parece a mesma coisa, mas não é indeclinabilidade, do outro, inevitabilidade ou irrecusabilidade. Mais um princípiozinho. Indelegabilidade. Pois não? Eu vou repetir a sua pergunta? Posso? Repetindo o conceito, irrecusabilidade ou inevitabilidade, o jurisdicionado, o cidadão, não pode recusar ser julgado pelo juízo previamente competente. Então, eu não posso recusar, nem tenho como, via de regra, evitar ser julgado pelo juízo previamente competente. Agora, imagine que eu posso dizer assim, você não pode me julgar porque você é meu inimigo. Então, temos exceções, impedimento e suspeição, que não estudamos a fundo, repetindo, porque não tem no último edital. Indelegabilidade. Mais um princípiozinho aí. Indelegabilidade. Significa dizer que o ato de julgar não pode ser delegado para outrem. O ato de julgar não pode ou não poderá ser delegado a outrem. Ser transferido para outrem. Então, imagine a seguinte situação. O juiz, ele não pode delegar o ato de julgar ou não. Se ele é o previamente competente, ele deve julgar. Porque senão estaríamos ferindo o princípio máximo que ainda vamos estudar, mas já muito conhecido, principalmente constitucional. O princípio do juiz natural. Senão, a gente poderia fazer escolhas. Agora, muita gente erroneamente diz assim, professor, e quando um juiz pede para que o outro juiz lhe auxilie e, por exemplo, faça oitiva de uma testemunha via carta precatória, ele não estaria delegando a doutrina majoritária e entende que não seria sequer exceção, que é um ato de cooperação. Então, não impede atos de cooperação. Não impede a prática de atos de cooperação. como, por exemplo, oitiva de uma testemunha por carta precatória. por carta precatória. Beleza. Vamos para mais um. está dando uma microfonia? Está se escutando? Está na hora que eu viro e falo aqui, então estou até evitando falar. Vou ter que colocar para o outro lado, não é? Só um minutinho. Beleza? Está dando para ouvir tranquilo? Então, vamos ver se agora a gente não dá esse retorno. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estava ouvindo aqui. Eu estava evitando até falar virado para o quadro. Se der de novo, a gente muda. Então, indelegabilidade significa que o juiz não pode delegar o ato de julgar, mas que atos de cooperação podem ser realizados como, por exemplo, a ativa de uma testemunha via carta precatória. Perfeito? Agora, um outro princípio, improrrogabilidade. Improrrogabilidade. Nós vamos explicar de maneira técnica e também por intermédio de exemplos. Improrrogabilidade. Embora a gente ainda não tenha dado o conceito técnico de competência, hoje eu cheguei a mencionar aqui que a jurisdição vai ser exercida pelos juízes de acordo com critérios previamente estabelecidos. E uma vez que esses critérios estejam estabelecidos, cada juiz, cada órgão vai atuar dentro daquela área previamente demarcada, trazendo em termos não técnicos cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então, imagina que eu seja o juiz que por regras previamente estabelecidas vai julgar esses casos. possivelmente não vou julgar aqueles outros, que aqueles são de competência de outro juízo. Agora, excepcionalmente, pode ser que eu tenha a minha área de atuação ampliada. Excepcionalmente. Então, a regra é que a área de atuação não seja ampliada, não seja prorrogada. daí a improrrogabilidade significa dizer que, via de regra, cada juiz atua dentro daquela esfera previamente delimitada. Cada juiz deve atuar dentro dos limites previamente estabelecidos. Contudo, este princípio não é absoluto. Vão existir situações que vão fazer com que o juiz tenha a sua área de atuação no caso concreto ampliada, modificada. Logicamente, se amplia para um, diminui para o outro. Então, nós vamos ver que a improrrogabilidade admite exceções. Vou dar duas exceções que estão intimamente relacionadas com o nosso assunto competência. Vem daqui a pouquinho. Conexão e continência. Eu não estou explicando a fundo agora o que seja conexão, não. Mas imagine que entre dois crimes haja um elo, existe um elo, uma relação, um vínculo, uma ligação, um tubo tigre ligando os crimes que faça com que dê a sugestão de que eles sejam julgados pelo mesmo juízo. E aí vão existir regras para ver qual que vai atrair. Então, imagine só que nós tenhamos um crime doloso contra a vida que vai para o tribunal do júri e uma infração de menor potencial ofensivo juizado especial. Pode ser que entre elas exista um vínculo, uma relação que sugira que elas sejam julgadas conjuntamente. Claro, evitando decisões conflitantes, aproveitando o mesmo acervo probatório, maior celeridade, etc. E aí, pelas regras que a gente ainda vai aprender, aquela vai sair do juizado e vem aqui. Então, quer dizer que o tribunal do júri teve sua competência, sua área de atuação, o quê? Ampliada, prorrogada em razão do fenômeno da conexão. Então, admitimos exceções. A regra é cada um no seu quadrado, mas pode ocorrer, diante de certas situações, que eu tenho a minha área de atuação ampliada. Uma dilação, uma ampliação da minha área de atuação. Próximo, princípio do juiz ou juízo natural. Juiz ou juízo natural. Nós vamos estar substanciados com substanciados sedimentados aqui em dois pilares. no artigo 5º, 37 da Constituição, é o primeiro deles. Não haverá tribunal de exceção. aqui no Brasil, a gente tem dentro do Código de Processo Penal menção a tribunal de exceção? Temos. Porque é o nosso Código de 41 e 42. O artigo 1º, mas ele não é objeto específico nosso, quando ele fala da aplicação da lei processual no espaço, ele faz algumas ressalvas que são hipóteses em que o fato aconteceria que dentro não incidiria o CPP. Lá no inciso 4º, do artigo 1º, ele fala o Tribunal Penal Especial, que era da Constituição de 1937, que permitia, que era similar a um tribunal de exceção de Mussolini. Logicamente, não recepcionado. Mas nós não trabalhamos isso aqui a fundo? Claro que não, porque não tem essa parte digital. Até hoje, no Código, se você abrir o Código no artigo 1º do CPP, você vê menção a um tribunal de exceção, que, logicamente, a Constituição de 1988 já afastou. Eu não posso ser julgado por um tribunal criado unicamente para aquilo depois que o fato tenha ocorrido. E, além disso, traz aqui também o segundo pilar. Aí nós estamos no artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado se não por autoridade competente. Então, ele traz uma regra aqui de competência. Ninguém será processado nem sentenciado a não ser por autoridade previamente competente. O princípio desse princípio do juiz ou, para alguns, juízo natural é um princípio fundante, é um princípio fundante do Estado universal e fundante do Estado democrático de direito. Quem fala muito bem nisso é Kiravena, um autor de processo penal que alguns já conhecem. princípio. Então, ele é um princípio basilar. Inclusive, faz parte daquele conceito do Aurílio Lopes Júnior do seu direito fundamental de ser julgado por um juiz natural. Ou seja, de não estar diante de tribunal de exceção e de estar diante de um juiz escolhido a partir de regras previamente estabelecidas. Professor, lendo outras obras, etc., ou lendo alguns resumos, a gente já viu aqui o princípio da investidura. O senhor vai colocar esse princípio ou não? A maior parte dos autores hoje trabalha muito mais a investidura como requisito para o juiz exercer a jurisdição, ou seja, que ele esteja devidamente aprovado do que como um princípio. Perfeito? Então, a maior parte trabalha a investidura como requisito para o próprio exercício da jurisdição. Eu só posso julgar se eu for juiz, se eu estiver devidamente ocupando aquela função. O que envia de regra vai me exigir o que? Concurso, conforme 93 da Constituição. Via de regra por quê? Existe, por exemplo, o quinto constitucional. Então, nem sempre, né, se existe a figura aí do quinto constitucional lá no 94, mas via de regra a investidura é exigível como requisito para o próprio exercício da jurisdição. um último princípio, imparcialidade. Um último princípio, imparcialidade. eu gosto de trabalhar imparcialidade muito mais quanto em teoria das provas do que aqui, mas vou dar uma breve roupagem, tá? O que é um juiz ou um julgamento imparcial? Aquele no qual o julgador não é tendencioso nem para um lado nem para o outro. Dizer que o juiz atua com imparcialidade é dizer que ele não atua direcionado a um lado nem para o outro. Ele não é tendencioso nem para uma parte nem para a outra. Ele é imparcial. Então, o julgamento imparcial ou o juiz atuando de maneira imparcial é a gente afirmar que durante o procedimento ele não é tendencioso nem para uma parte nem para a outra. ele não busca o sucesso de uma parte nem de outra. Agora, o importante é que a gente não confunda imparcialidade com neutralidade. O juiz não é neutro. Já está superado aquela ideia. O ser humano, qualquer um de nós, ninguém é neutro. Nós somos a somatória e cada dia a gente vai construindo essa somatória das nossas vivências. Dos amores, de sabores, alegrias, tristezas, chifres, sucessos, insucessos, tudo que você tomou, ganhou na vida, vai constituindo ali o seu posicionamento. Então, é demasiadamente desumano exigir que um juiz, ao julgar, não tenha preferência, seja convicções religiosas, etc, etc. Que ele seja neutro. Ser humano nenhum é neutro. Agora, o que ele não pode fazer é que a sua falta de neutralidade se transforme em parcialidade. E, nesse aspecto, um dos pontos mais importantes para evitar que o ser humano que não é neutro se transforme em um ser humano parcial é a própria existência de limites. Os princípios são limitadores. imaginem só que um juiz entenda que aquele sujeito, que é um juiz da vaga da infância do ECA, e ele entenda que naquele caso tão horrendo que aquele adolescente infrator não deveria responder no máximo com três anos de internação conforme preconiza 8069. por mais que ele quisesse aplicar algo além, ele não pode. Lá tem princípio da brevidade, excepcionalidade, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A lei tem o princípio da legalidade, proibindo, é um limite. Da mesma forma que se ele quiser dar determinada sentença, ele tem que fundamentar a sua decisão. Olha aí o princípio da fundamentação das decisões como limitador. Então, na realidade, a gente sempre trabalha a ideia de que princípio é limitador. Uma das principais características ou funções de um princípio é a função limitadora. O juiz não é neutro. E aqui o princípio ou os princípios atuam como limitadores. até porque todo poder tende a arbitrariedade. Todo poder. Então, imagine só, imagine que eu, professor, aqui não, que eu não corrijo a prova de vocês, corrigindo a prova, eu olho e falo assim, esse cara é ótimo aluno, foi mal, aquele ali péssimo, nunca veio, deve ter colado. Olha, se a minha prova é fechada, por exemplo, eu tenho que marcar o óleo, ele assinou o gabarito certinho, me entregou, eu tenho que fazer o quê? Dar o total a ele. Ainda que eu não seja neutro e entenda que alguma coisa há de errado ou posso pensar, não, mas que injustiça, o outro vem todas as aulas, assiste tudo. Seu ser humano é neutro. Mas, o meu dever de fundamentar a minha decisão ao corrigir, o meu dever de atender a um possível recurso feito por algum dos alunos, nesse caso, não, professor, acertei tudo, etc. Vão fazer com que a minha falta de neutralidade não se transforme em parcialidade. Beleza? que é para a gente ter uma visão geral. Características da jurisdição, que é bem rapidinho. Uma delas, a gente já viu algumas vezes aqui, inércia. Características da jurisdição. Primeira característica, já avista algumas vezes, mas aí eu vou aproveitar para relembrar um pouquinho de ação penal, podemos fazer um paralelo com a inquérito, eu sempre gosto de fazer essas coisas, fazendo links, é a inércia. A jurisdição precisa ser provocada. Nós estudamos isso, por exemplo, em ação penal, quando eu falei que tem um princípio comum das ações penais de iniciativa pública e também das ações penais de iniciativa privada. Basta você lembrar em ação penal do princípio da demanda. Lembrar do princípio da demanda. Princípio esse que é estudado lá em ação penal. Professor, eu estou lembrando aqui, lá em ação penal o senhor fez uma divisão entre princípios de ação penal de iniciativa pública e princípios de ação penal de iniciativa privada. O senhor fez aí um paralelo entre esses princípios. Mas tem princípio que é comum. Um deles é o princípio da demanda. O juiz precisa ser demandado. De que maneira a ação penal de iniciativa pública por intermédio da denúncia? De que maneira a ação penal de iniciativa privada por intermédio da queixa? Crime. Perfeito? Deu para relembrar? Relembrando também que não há mais processos judicialiformes. Que foi um artigozinho cobrado na... não aprova, depois foi até anulado. O artigo 26 do nosso EPP. Se vigor inércia, a gente pode lembrar que não há mais espaço para processos judicialiformes. O que significa isso? Acusação iniciada pelo próprio juiz. Por quê? Porque o juiz precisa ser provocado. uma das características do sistema acusatório cujo contraponto ao sistema inquisitorial é a separação de funções. Enquanto naquele sistema inquisitorial havia concentração de funções. Tranquilo? Então, relembramos um pouquinho aí. Uma outra característica da jurisdição é a substitutividade. Não, pessoal, está aparecendo aula de TGP. Sim. E é importante? É. Até porque, depois que já foi cobrado até oralmente princípios da jurisdição em uma prova oral, então, substitutividade. Então, substitutividade com mais uma característica da jurisdição. Na visão clássica tradicional, significa que a vontade das partes é substituída pela decisão do juiz. Então, uma vez que o juiz decida, os sujeitos têm que acatar. Então, a vontade das partes vai ser substituída pela decisão do juiz, daí substitutividade. Gente, logicamente, se nós estivéssemos em um outro nível, não que seja superior ou inferior, outro nível que eu falo que é diferente. Há uma grande crítica a isso, por exemplo, à luz do princípio do contraditório, que a decisão é construída de forma comparticipada, mas nós não vamos entrar nesse aspecto aqui, não, porque nós não temos nenhum espaço argumentativo para tanto. então, como característica da jurisdição, podemos marcar a substitutividade. Uma outra característica que essa já cedeu muito é a característica da definitividade ou da coisa julgada. Coisa julgada ou definitividade. Essa, muito relativizada, não só no processo penal. Você já tem relativização há muito tempo da coisa julgada no processo civil. Aqui no processo penal, a decisão que condena, ela faz uma coisa julgada formal, porque ela pode ser objeto até mesmo de uma revisão criminal, só que recurso, a revisão criminal não é recurso, mas recurso, revisão criminal não são assuntos específicos nossos. Mas ainda temos essa marca, que uma vez que tenha transitado em julgado, ela está válida. Mas lembrar que admite exceções ou relativizações. exemplo, a chamada revisão criminal, que é uma ação autônoma, não é recurso, é uma ação autônoma que só a defesa pode apresentar em certos casos, mas que não vamos estudar a fundo, já que não é objeto do edital. E a última característica, antes da gente entrar em competência, é a unidade. A gente escuta a jurisdição é una. Então, unidade. E a gente escuta há muito tempo a seguinte afirmativa, a jurisdição é una indivisível. o que que significa? Porque quando a gente dá o conceito de competência, isso fica um pouco nebuloso. Não anotem ainda, o conceito de competência. Eu quero anotar, né, professor? Cadê, não é meu? Então anota, né? Eu ainda vou falar do conceito de competência, mas competência é a medida de jurisdição, brincando naquele catequim de jurisdição que cada juiz recebe. Então, se a gente divide, distribui, como é que ela é una indivisível? A gente fala que ela é una e indivisível no sentido de que todo juiz, ainda que tenha atua só em determinada área, ele tem esse poder e dever de julgar. Ele exerce jurisdição. Mesmo com os critérios de distribuição, ele exerce o poder e dever de julgar. Nesse aspecto, todo mundo que resiste, todo juiz que exerce, que julga, que exerce a jurisdição, define, julga. Então, a jurisdição é una. Todo juiz barra órgão exerce jurisdição.